Olá, o novo presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, concedeu entrevista coletiva após a nomeação. Ele falou sobre os desafios e prioridades para que Embrapa possa responder de forma eficiente à demanda da agricultura brasileira. É uma satisfação receber os representantes da imprensa e um prazer também falar para os ouvintes da NBR, cumprimentar os nossos diretores executivos, doutora Vânia Castiglione, doutor Waldir Stampf e os nossos colegas da Embrapa que estão aqui presentes. Bom, a minha primeira palavra é que eu me sinto, obviamente, extremamente honrado em assumir essa função que me foi conferida pela confiança da nossa presidenta Dilma Rousseff e do ministro Mendes Ribeiro para estar à frente dessa empresa que, sem dúvida alguma, marcou a história da agricultura no nosso país. Eu acho importante sempre a gente lembrar que, nos anos 60, 70, o nosso país não era exatamente um país seguro do ponto de vista alimentar. O Brasil ainda dependia da importação de alimentos, alimentos básicos. Nós tínhamos uma grande carência de informações, de conhecimentos para se fazer a agricultura na região tropical. Muitos até acreditavam que não era muito viável se fazer uma agricultura competitiva nos trópicos. Essa é uma crença que se consolidou muito nos anos 50, nos anos 60, que não valeria muito a pena se investir em inovação e numa agricultura mais pujante nos trópicos, em função das imensas limitações que nós temos nas regiões tropicais para a agricultura. É nas regiões tropicais onde estão os ambientes mais desafiadores do planeta. E o Brasil, na verdade, soube provar o contrário. Com decisões acertadas, de investimento em instituições, no desenvolvimento de políticas públicas, que nos ajudaram a desenvolver, no espaço de tempo, eu diria, recorde, uma agricultura pujante na região tropical brasileira. O Brasil, através dessas instituições em Brapa, teve uma participação extremamente relevante nessa conquista, nesse imenso avanço dos últimos 30, 40 anos na nossa agricultura. Obviamente que não foi só em Brapa, a gente tem que reconhecer a participação de inúmeras instituições parceiras, as instituições estaduais de pesquisa, as universidades, que juntaram esforços conosco. E, assim, o sistema de inovação agropecuária no Brasil foi capaz de, num tempo muito curto, permitir que o Brasil pudesse alcançar sua segurança alimentar e mais, se projetar como um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos, uma posição que é bastante invejada por todos ao perceberem um país tropical como o Brasil, que foi capaz de superar todos aqueles desafios e alcançar essa condição. E nós estamos aqui frente a uma série de outros desafios. E, nesse momento em que eu assumo a presidência da empresa, eu estou bastante consciente dos grandes desafios que nós temos diante de nós. A gente está vivendo um momento de mudanças muito rápidas, de paradigmas, toda a questão ambiental, o conceito da economia verde, os preços de alimentos e de commodities no mundo passando por uma grande instabilidade, uma preocupação muito grande em relação à segurança alimentar daqui para o futuro. Mudanças climáticas que certamente vão significar ainda mais desafios para a nossa agropecuária. Então, nós estamos bastante conscientes, nesse momento em que a empresa se prepara para finalizar a sua quarta década e iniciar um novo ciclo. Nós estamos bastante conscientes dos desafios, muito conscientes do que alcançamos, da trajetória de sucesso que tivemos ao longo dos últimos 40 anos, mas com os pés no chão e muito conscientes do que teremos que enfrentar daqui para o futuro. E é com essa visão e é com essa compreensão que nós assumimos a responsabilidade, juntamente com os nossos diretores executivos, as nossas 47 unidades espalhadas em todo o Brasil, as nossas unidades espalhadas em vários continentes, os nossos programas de cooperação internacional. O nosso espírito é de continuar construindo uma empresa pujante, ágil, responsiva e capaz de, nessa virada dos 40 anos, ajudar o Brasil a superar limites, a superar os desafios, os problemas que certamente virão e dar novos saltos, alcançar novas marcas de sucesso e de liderança como um grande produtor de alimentos, como um grande produtor de produtos agropecuários para a nossa sociedade e para o mundo. Então, com essas palavras introdutórias, muito mais para expressar a todos vocês essa a nossa compreensão do que essa organização foi capaz de construir e a nossa visão e a nossa expectativa e o fato de que estamos, nos sentimos plenamente preparados e capazes de continuar contribuindo com a nossa agricultura e com o avanço e o desenvolvimento do nosso país. Então, com essas breves palavras, eu gostaria, então, de convidá-los a colocar nas suas questões e nas suas indagações. Então, passamos agora, então, as perguntas, solicitando aos colegas que utilizem os microfones disponíveis. Daniela. Presidente Maurício, eu sou Daniela Castro, do Canal Rural. Prazer. Prazer, Daniela. Muito obrigado. Eu gostaria de saber como vai ficar exatamente a atuação da Embrapa no exterior, né? Já que a Embrapa Internacional foi extinta, fala-se aí em buscar formas para essas parcerias internacionais e foi justamente problemas relacionados à Embrapa Internacional que culminaram na saída do seu antecessor. Muito bem. Daniela, a orientação é para que a Embrapa continue, mais que continue, intensifique a sua atuação internacional. A Embrapa é, na verdade, uma instituição internacional praticamente desde a sua criação, porque logo no início da empresa foram contratados milhares de jovens pesquisadores enviados ao exterior para treinamento na América do Norte, na Europa, e o treinamento desses profissionais no exterior permitiu que a Embrapa criasse vínculos e uma rede de relações bastante sólida fora do Brasil, na América do Norte e na Europa, inicialmente, e mais recentemente em outros continentes. Então, a Embrapa já opera como uma instituição com forte ênfase em cooperação internacional, há bastante tempo. Há cerca de 12 anos atrás, nós criamos um programa bastante inovador de cooperação internacional, o LABEX, que nos permite estabelecer relações com instituições de pesquisa científica, líderes em pesquisa científica em diferentes continentes, na América do Norte, também na Europa e na Ásia. E, mais recentemente, um forte programa de cooperação técnica, buscando levar ou transferir tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para a realidade tropical para diferentes países do mundo. Obviamente que nós não podemos jamais pensar em retroceder com um programa desse. O que aconteceu recentemente, na verdade, foi um problema relacionado à forma como a Embrapa internacional foi criada. O fato de que a Embrapa internacional criada de acordo com aquele modelo tenha sido extinta não significa absolutamente que a Embrapa vai regredir ou vai diminuir a ênfase na sua cooperação internacional. Obviamente que nós estaremos sempre buscando mecanismos e formas para fazer com que a nossa atuação no exterior possa se dar de maneira rápida, de maneira ágil, coerente com o modo de operação dos nossos parceiros no exterior. Então, em síntese, Daniela, não há qualquer orientação. O ministro Mendes Ribeiro, o presidente do CONSAD e o governo como um todo consideram, que a Embrapa é uma instituição extremamente importante em ajudar a projetar o Brasil no exterior através da cooperação técnica e que nós temos que ter vínculos e uma atuação sólida no exterior, do ponto de vista da cooperação científica, para que o Brasil possa acessar e trazer para o nosso país, a Embrapa possa ajudar a acessar e trazer para o nosso país inovações que vão ser importantes para o futuro da nossa agropecuária. Boa tarde, Maurício. Primeiramente, parabéns pelo novo cargo. Já tive oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes para o Canal Terra Viva. Meu nome é Ricardo Mione, correspondente do Canal Terra Viva aqui em Brasília. A gente viu antes da troca na presidência da Embrapa, não só por meio de artigos publicados por pesquisadores na imprensa, mas também em reportagens na imprensa, muita insatisfação interna que havia com a gestão da Embrapa. Como é que vai ser esse relacionamento seu, da sua equipe de direção internamente aqui na Embrapa, com a área de pesquisa principalmente? E se a Embrapa agora volta a ter mais importância científica, estratégica e menos importância política? Porque parecia que era o contrário antes. Muito bem, Ricardo. Só talvez discordando um pouquinho de você, a nossa sensação é, bom, numa empresa, numa organização tão grande, nós temos quase 10 mil funcionários, é claro que a gente não pode esperar plena satisfação de todos, todo o tempo. Pode sim, em algum ou outro aspecto, já que a Embrapa trata com tantas questões, muitas delas questões difíceis, pode sim haver uma ou outra situação de maior dificuldade no diálogo. Mas, do meu ponto de vista, eu considero que a empresa é uma empresa com processos muito consolidados, com uma equipe profissionais extraordinários, que são extremamente engajados no seu trabalho e muito conscientes da missão e da importância da empresa. Então, é importante que se ressalte o engajamento, o envolvimento e a plena noção de responsabilidade que o nosso corpo profissional tem. Obviamente que nós temos que estar trabalhando o tempo todo para garantir que o nosso quadro de pessoal tenha as condições adequadas de trabalho, que tenhamos um diálogo muito próximo, ativo e constante. Depois mesmo dessa entrevista coletiva, eu estarei realizando uma videoconferência com todos os nossos gestores, nas 47 unidades da empresa, e o nosso espírito será sempre esse de muito diálogo, muito debate. Nós estamos tratando um cem número de questões importantíssimas para o Brasil. A Embrapa tem um papel muito importante em dar suporte à discussão de políticas públicas. Nós temos políticas públicas extremamente importantes em discussão e em construção. Exemplo, o Código Florestal. Temos o Programa ABC, o Programa Brasil Sem Miséria. Então, num momento desse, nós temos que ter muito diálogo, muito debate, muitas ideias fluindo. E eu acho que essa é a essência de uma instituição dedicada à inovação e ao conhecimento. Então, total prioridade. A gente sempre diz que uma instituição de pesquisa como a nossa tem que estar produzindo produto, processo, serviço, informação e um quadro profissional cada vez mais preparado para, no ano seguinte, produzir ainda mais. Então, o cuidado com as pessoas, o cuidado com os nossos profissionais tem que ser a grande prioridade da empresa. E estejam certos que esse é um tema que está no topo da agenda de prioridades dessa diretoria. Obviamente que o envolvimento da empresa em discussões que não são exatamente discussões de fundo científico, tecnológico, é também importante, porque a Embrapa, na verdade, é um empreendimento do Estado brasileiro. Nós temos, além do papel de prover produtos, processos, serviços, nós somos provedores de informação, de conhecimento, que são extremamente importantes para embasar, por exemplo, a discussão de políticas públicas importantes, o Brasil ainda tem que construir políticas mais eficientes e mais coerentes com a realidade que a gente está vivendo em muitas áreas e espera-se uma participação muito ativa da Embrapa em função dos quadros que a Embrapa tem, da competência e da capacidade que ela tem. Então, eu acho importantíssimo, além de a gente estar reforçando o nosso papel como produtores de ciência e tecnologia, mas também de estarmos produzindo informação e conhecimento e transitando em outros ambientes onde a Embrapa pode dar a sua contribuição e o seu apoio para o desenvolvimento do nosso país. Presidente Flávia Marçola, do Globo Rural. Eu queria que o senhor me explicasse. Então, a Embrapa Internacional foi extinta, é isso? Exatamente. A Embrapa Internacional, Flávia, de acordo com aquele modelo concebido a partir do ano de 2011, ela foi extinta. A ideia, a orientação que nós temos do ministro Mendes Ribeiro é que a gente procure já de imediato trabalhar uma alternativa àquele modelo. Na verdade, nós tivemos alguma dificuldade de entendimento sobre qual seria o modelo de operação no exterior mais coerente, mais compatível com a natureza da Embrapa, que é, de novo, um empreendimento do Estado brasileiro, uma instituição pública. Então, nem sempre é simples você modelar uma forma de operação de uma empresa da natureza da Embrapa no exterior. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nós estaremos rapidamente organizando um esforço para remodelar a operação da empresa no exterior. Presidente, então, por enquanto, nós estamos sem unidades no exterior, é isso? Não, não, não. Nós estamos em plena operação no exterior, a Embrapa opera no exterior, obviamente com uma coordenação feita a partir aqui do Brasil. A ideia de se ter uma Embrapa internacional que possa trabalhar com maior agilidade, com maior flexibilidade a partir do exterior é, na verdade, uma busca de mecanismo para nós sermos mais ágeis, mais eficientes e, em muitos aspectos, operar em sintonia com parceiros internacionais. É apenas essa a ideia. Na verdade, os programas que nós temos no exterior hoje, os programas de cooperação técnica, os programas de cooperação científica, todos seguem o seu curso normal, com a coordenação, o fluxo de recursos, o norteamento, a definição de estratégia sendo feita aqui a partir do Brasil. Pode ser que, no futuro, a gente consiga desenvolver um mecanismo localizado em algum lugar no exterior que nos dê mais flexibilidade em buscar recursos de parceiros importantes, em criar as condições para que a operação da empresa no exterior se dê com mais agilidade, com mais facilidade. Presidente, agora as minhas duas últimas perguntas. Primeiro, quais são, então, os próximos passos do senhor? Eu sei que o senhor vai se reunir com os gestores das 47 unidades, mas eu queria que também o senhor me explicasse sobre a sindicância interna, sobre o que aconteceu, como está. Muito bem. E os próximos passos. Os próximos passos em relação à sindicância? Em geral? Em geral. Muito bem. Eu vou responder primeiro em relação à sindicância. O nosso conselho de administração definiu um processo de sindicância. Esse processo já foi iniciado, está em curso. É um processo compartilhado entre o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Então, nós estamos tranquilos de que esse processo terá o seu curso normal e, rapidamente, ele produzirá os resultados, que, obviamente, serão levados ao conhecimento de todos. Tem um prazo, presidente, para a sindicância dar um resultado? Nós não temos um prazo definido para a sindicância. Ela está ainda na sua fase inicial de coleta de dados e informações. E, uma vez que essa fase inicial seja definida, aí sim o nosso conselho de administração definirá um prazo. Em relação aos próximos passos, obviamente que a gente não está começando nada novo aqui. Até porque, antes de ocupar essa função, eu já era o diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Os diretores Vânia e Valdir, estávamos todos aqui trabalhando. A empresa tem uma agenda com uma série de compromissos. Nós temos mais de mil projetos de pesquisa em andamento. Nós temos uma série de ajustes e melhorias que estamos fazendo no nosso sistema de gestão de projetos, nos nossos sistemas de avaliação. A Embrapa tem várias unidades novas que foram criadas recentemente. Nós estamos, a todo vapor, estruturando e finalizando, completando a estrutura e o quadro de competências dessas unidades. Obviamente que isso é uma grande prioridade para nós. Uma grande prioridade que temos é trabalhar esse conceito da inteligência estratégica na Embrapa. A Embrapa já tem um bom sistema de inteligência, mas todos vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo. As coisas acontecendo com uma velocidade muito grande, os paradigmas mudando com muita rapidez. Uma instituição dedicada à pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela tem que ter uma estratégia muito sólida de inteligência e de formulação estratégica. Então, a Embrapa está fortalecendo o seu processo de inteligência estratégica. Nós vamos continuar com esse processo. O que queremos, na verdade, é antecipar problemas, antecipar dificuldades, para que a gente possa responder a elas de maneira, digamos, mais tempestiva e mais planejada. E temos um sem número de ações. Por exemplo, a Embrapa nunca colocou grande ênfase na pesquisa para o setor sucro-alcooleiro. Nós tomamos a decisão, recentemente, de reforçar o nosso trabalho, buscando inovações para o setor sucro-alcooleiro energético. Hoje, estamos construindo um grande portfólio de pesquisa, colocando grande ênfase para o setor sucro-alcooleiro energético, que é um setor estratégico de grande importância para o Brasil. Outro portfólio importante é o de geotecnologias aplicadas a monitoramento por satélite, zoneamentos, já antecipando os grandes desafios que virão com a implementação do novo Código Florestal. Toda a discussão do Código Florestal, acho que mostrou para nós que o Brasil ainda conhece pouco da sua base de recursos naturais. Nós temos que gerar mais informação sobre o espaço geográfico, as áreas de agricultura no Brasil. Por exemplo, quando nos perguntam quantos milhões de hectares de áreas de pastagens degradadas o Brasil tem, nós não temos uma resposta precisa para essa pergunta, significando que nós temos que fazer mais investimento em tecnologias, em conhecimentos e métodos que vão nos ajudar a entender melhor essa rica base de recursos naturais que nós temos e fazer uma gestão da agricultura sobre esse grande espaço geográfico de uma maneira mais eficiente e mais planejada. E um sem número de outros projetos, como eu disse, a empresa é grande, com 47 unidades, com operação no exterior. Nós seguimos a todo vapor, fortalecendo essa programação, já pensando nos nossos 40 anos e nos próximos 20 anos que virão. Nós estamos com todo um planejamento aqui também para as próximas duas décadas que seguirão os nossos 40 anos. Obrigado. Venilson Ferreira, Agência Estado. Venilson. Doutor Maurício, o senhor como melhorista de milho, eu queria saber a sua opinião em relação a uma questão que a gente tem, as críticas que existem em relação à Embrapa sobre a participação menor da Embrapa nas questões das sementes, principalmente soja e também milho. O que a gente assistiu na safra passada e está assistindo nessa agora também, é a redução dos híbridos, com as trentes cada vez mais aumentando os transgênicos. A Embrapa pode, de alguma forma, influenciar nessa discussão? E outra coisa também é... Não está bom. Bom, Denilson, essa é uma pergunta importante. E a gente tem visto, vez por outra, surgindo na mídia, questionamentos sobre a participação da Embrapa no mercado de sementes, no mercado de cultivares. O primeiro ponto importante é ressaltar que essa retração da participação da Embrapa nesses mercados não significa que a Embrapa perdeu o bonde, que a Embrapa está desconectada, como muitos colocaram. Se a gente for avaliar profundamente essa questão, como esse mercado funciona, nós vamos rapidamente chegar à conclusão que em praticamente todos os países do mundo que têm uma agricultura mais pujante, mais estruturada, isso já aconteceu. Naturalmente, o setor público teve uma retração no mercado de cultivares e sementes. E isso, na verdade, é quase que decorrente do próprio sucesso do setor público de produzir aquelas inovações de base, o conhecimento de germoplasma, a tropicalização dos cultivos, todo o conhecimento de manejo de solos, de mecanização, que, obviamente, cria um ambiente que atrai para o país o setor privado. É um setor privado rápido, ágil, com uma capacidade de investimento muito grande. Então, não vamos nos iludir. Nós estamos em uma economia aberta. Obviamente que quando a pesquisa pública opera, remove os grandes problemas e os grandes entraves para a expansão da agricultura, é óbvio que o setor privado vai se sentir atraído, mais seguro para fazer investimento e virá e vai ocupar espaços. Então, foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, no mercado de sementes e cultivares. Com a aprovação do arcabouço legal para a proteção do conhecimento, as leis de proteção de cultivares, as leis de patentes, lá no final da década de 90, houve um grande interesse do setor privado de vir ao Brasil, percebendo que o Brasil realmente é a grande fronteira para a produção de alimentos no mundo. E é quase que natural o setor público que tinha. Nós chegamos a ter 70% do mercado de cultivares de soja. Eu fui melhorista em uma unidade e participei ativamente de um programa que chegou a ter 30% do mercado de sementes de milho, entre híbridos e variedades. Mas, muito naturalmente, com a chegada de um setor privado muito ativo, com grandes investimentos, foi natural a retração do setor público. Aí você pode me perguntar, nós estamos contentes com isso? Uma coisa importante é preciso dizer, nós não podemos nos contentar com a exclusão completa e total do setor público desse segmento. Nós temos que manter um espaço para a atuação do setor público nesse segmento que é crítico, que é estratégico para a economia brasileira, porque a economia brasileira depende, em grande medida, do desempenho do nosso agronegócio. Então, estamos plenamente conscientes de que a Embrapa não pode ser eliminada desses mercados. Do mercado de sementes de milho, soja, algodão, da biotecnologia, nós temos que manter um espaço nesses mercados, porque é estratégico que o Brasil tenha uma ação pública voltada para esses mercados, mas nós temos que ser realistas, nós temos que ser realistas, pé no chão e saber que a Embrapa jamais voltará a ter 60% do mercado de sementes de soja. No Brasil, não faz sentido, porque nós temos um setor privado pujante, com uma capacidade de investimento muito grande. Sim. Então, Denilson. É Venilson, por favor. Venilson, desculpe. Mas, senhora, existe esse risco aí, essa expansão tão grande e essa estratégia das empresas? Alguns sementeiros reclamam que eles não dão a opção dele optar pelo híbrido. A gente não pode correr um risco aí até de perder um pouco desse banco genético que a gente tem? Essa é uma outra boa pergunta, Venilson. E aí a gente tem que perguntar de quem é o papel para lidar com essas relações. Obviamente que a instituição científica tem um papel de manter um espaço no mercado, buscar inovações e a gente está fazendo isso. A Embrapa é uma das instituições públicas no mundo que lidera, por exemplo, o desenvolvimento de transgênicos, de variedades geneticamente modificadas. Mas esse papel de lidar com o equilíbrio de forças no mercado é essencialmente um papel de Estado. Eu acho que é importante a Embrapa estar dialogando com os agentes de Estado, com o parlamento, com o governo, para a gente buscar formas e maneiras de garantir certos equilíbrios nesse mercado. Obviamente que ninguém gostaria de ver acontecendo no Brasil segmentos extremamente importantes e críticos para o nosso agronegócio sendo controlado por poucos agentes. Eu acho que nós temos que encontrar maneiras criativas de buscar certos equilíbrios e buscar certos balanços. Aí você pergunta, nós somos importantes nesse processo? Eu acho que somos. Se nós estamos desenvolvendo alternativas, se nós estamos desenvolvendo tecnologias que ajudam o Brasil a ter um número maior de empresas, uma maior capilaridade de oferta de soluções no mercado, eu acho que nós estaremos dando uma contribuição. Obviamente no diálogo também com o governo, com o parlamento, para que a gente possa contribuir e obviamente com as empresas. Eu não estou aqui absolutamente dizendo que a gente tem que combater as grandes empresas, as grandes corporações, elas são importantes para o Brasil, elas fazem investimentos importantes, estão dando uma contribuição importante para o avanço do nosso agronegócio, mas a gente tem que buscar um nível de racionalidade, de equilíbrio, de forças, todos nós. E eu tenho certeza que até as próprias grandes empresas também pensam dessa maneira e muitas delas inclusive buscam dialogar no sentido de que a gente tenha esse balanço e essa harmonia no mercado. Desculpe o atraso. Ok, Janete. Prazer a ter aqui. Da mesma forma. Eu queria só saber como é que fica essa questão. Já perguntaram, eu sei, por isso que eu falei com a Marisa. Da internacionalização. Tem os projetos e tem as parcerias. Como dá para dissociar, tinha o Labex Japão, que era o último, o mais recente, que estava previsto para ser ativado. A preocupação da gente que cobre o setor é credibilidade e imagem internacional. Sem dúvida. Isso foi arranhado agora com esse episódio todo, essa confusão toda que deu. Como é que fica? Não, eu não entendo o que tenha sido arranhado. Nós temos um diálogo constante com esses parceiros. Nós temos os nossos profissionais no exterior. Nós estamos dialogando com os nossos profissionais, os nossos pesquisadores. As estruturas vão ser reduzidas? Vai ter... Prioridades vão mudar? Não há qualquer, Janete, não há qualquer orientação no sentido de se reduzir a ênfase da Embrapa na cooperação internacional. Muito pelo contrário, a orientação é para intensificar e aumentar a nossa presença no exterior, porque isso é crítico, é importantíssimo para nós termos vínculos, para a gente ter acesso a tecnologias, a conhecimentos, a gente estar ligados em redes importantes de inovação. É importante explicar o seguinte, a Embrapa tem duas vertentes de cooperação internacional. Nós temos uma vertente da chamada cooperação científica, que é basicamente centrada na lógica do LABEX, os laboratórios virtuais no exterior. São acordos que nós temos com instituições líderes em pesquisa agropecuária em diferentes partes do mundo, o Agricultural Research Service nos Estados Unidos, o CIHAD e outros na França. Agora estamos na Alemanha, no Reino Unido. Nós procuramos estabelecer acordos com as instituições que são top na área de ciência agropecuária nesses países. E temos cientistas nossos, experientes, operando nessas instituições, desenvolvendo projetos científicos, facilitando e negociando a interação de profissionais desses institutos com profissionais das nossas unidades. Então, já temos o modelo do LABEX invertido, muitas dessas instituições enviando seus profissionais para o Brasil. Então, estamos na América do Norte, estamos na Europa, na França, na Alemanha e no Reino Unido. E estamos, desde 2009, na Coreia do Sul. A partir desse ano, estamos na China, com a nossa congênere na China. Iniciaremos ainda esse ano com o Japão. Não há qualquer iniciativa no sentido de reduzir, diminuir a ênfase. Eu já sinalizei, e o ministro nos pediu, o ministro Mendes Ribeiro nos pediu, que sinalizássemos de maneira bastante clara que não há absolutamente nenhuma decisão de diminuir a ênfase. Nós temos uma outra vertente de cooperação, que é da cooperação técnica. Essa vertente está intimamente ligada com a estratégia da nossa Agência Brasileira de Cooperação. E é uma vertente construída com o objetivo de levar ou de transferir tecnologias desenvolvidas no Brasil, usualmente tecnologias de agricultura tropical, para países da África e da América Latina. Então, são duas vertentes distintas. Elas têm natureza distinta. O modelo LABEX é um modelo de dupla via, é de cooperação em ciência e tecnologia. E o modelo de cooperação técnica é muito mais um modelo voltado para a promoção do desenvolvimento, o compartilhamento de conhecimento e tecnologias com países, principalmente no sul, países em desenvolvimento. Então, Janete, fique absolutamente tranquila. Não há qualquer sinalização no sentido de diminuir a ênfase. Eu creio que qualquer dano para a imagem deve ser mínimo, porque nós tomamos todos os cuidados no sentido de dialogar com os nossos parceiros. Nós temos um diálogo muito próximo. É uma grande vantagem desse modelo, porque nós temos os nossos profissionais lá, com a melhor informação e preparados para lidar com qualquer preocupação ou com qualquer questão maior que surja. Presidente. E depois do LABEX Japão, qual será o próximo? Já tem alguma ideia? Não. Nós não temos, no momento, qualquer plano de ampliação do programa LABEX. Imaginamos que estamos com uma cobertura muito boa. A Ásia era como uma última fronteira para nós, por razões óbvias. Nós temos grandes parceiros comerciais na Ásia. É importante que o Brasil compreenda, entenda as instituições asiáticas. É importante que a gente crie vínculos de desenvolvimento tecnológico na Ásia, porque a Ásia é um continente que demandará muito alimento, muito produto agropecuário no futuro. Então, buscar essa conexão, entender, compreender como as instituições asiáticas funcionam, criar vínculos produtivos naquele espaço é extremamente importante. E daí a gente considerar essa expansão rápida do LABEX nesses três países asiáticos. Mas nós consideramos que, para o LABEX, a gente alcançou, digamos, a última fronteira. Obviamente, nós vamos fazer ajustes e modulações nos espaços onde nós estamos, mas não há planos imediatos para a expansão do LABEX. Presidente, a gente pode... Desculpa. A gente pode só ter uma noção do que é essa atuação da Embrapa no exterior, em termos de trabalhos científicos que estão sendo desenvolvidos? Sim, perfeitamente. Nós, obviamente, que temos uma agenda bastante ampla e rica. Por exemplo, na França, nós temos uma plataforma onde trabalhamos com as novas tecnologias, as novas biotecnologias para agregar valor a recursos genéticos. Porque, hoje, com a genômica e com métodos avançados de usar a informação genômica, nós podemos rapidamente agregar valor aos recursos genéticos e fazer melhoramento com maior rapidez. São tecnologias novas de fenotipagem, agregação de valor, que nós estamos investindo bastante. Qual o nosso objetivo de ir para a Alemanha? A Alemanha tem instituições extremamente... Que são líderes no desenvolvimento de instrumentação avançada. Os alemães são muito bons no desenvolvimento de instrumentação. E vocês sabem que o futuro da agricultura e do agronegócio passa, necessariamente, pela lógica da automação. A automação deverá se tornar a norma no futuro. Novos sensores, novos métodos. Então, a Alemanha é um bom parceiro, porque eles têm ótimas instituições. A instituição que nos recebeu é uma instituição líder no desenvolvimento de automação. A China, uma grande ênfase em intercâmbio de recursos genéticos. Vocês sabem que um bom número de espécies importantes para a nossa agricultura vem da Ásia. Então, é importante a gente criar vínculos com instituições a partir das quais a gente possa acessar essas tecnologias e esses conhecimentos. Nos Estados Unidos, nós já temos a cooperação mais madura que temos. Por exemplo, estamos atuando fortemente em segurança biológica, sanidade animal, porque os americanos têm um sistema de segurança biológica muito desenvolvido, muito avançado. Obviamente que a gente quer essa aproximação na área de segurança biológica. Por exemplo, o greening dos citros, um problema sério que surgiu em São Paulo, que coloca em risco a nossa citricultura. Nós estamos buscando vínculos com países que já convivem, ou que já desenvolveram tecnologias e estratégias para trabalhar com o greening. Estamos trabalhando com países que têm pragas que, eventualmente, podem chegar ao Brasil, tentando, então, desenvolver métodos e meios de antecipar esses problemas. Quando eles surgirem, nós já teremos, talvez, variedades selecionadas para resistência àqueles problemas. Então, são várias as estratégias que nós estamos usando. É um mecanismo muito poderoso para a gente acessar capacidade, competência, informação e também para compartilharmos. É um programa de mão dupla, de dupla via. Obviamente, para você conseguir acessar informação, conhecimento e tecnologia, você também tem que se dispor a compartilhar. Presidente, Renato Rosa, filhado da Globo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o orçamento que o senhor tem disponível, aqui na Embrapa, quais as limitações e os setores aí, serviços mais afetados. Uma segunda pergunta também sobre o quadro de pesquisadores. Se está limitado, se tem perspectiva de aumento. E a atenção do senhor também para a Embrapa, lá em Sinop, a nova unidade que começou a funcionar esse ano. Muito bem. Muito bem, Renato. Nós temos um orçamento, e a gente tem que admitir, nos últimos anos, a Embrapa teve um acréscimo bastante razoável de orçamento. Hoje, nós trabalhamos com um orçamento de cerca de 2 bilhões de reais. É uma instituição grande. Estamos em todo o Brasil. Temos 47 unidades, cerca de 9.400 empregados, cerca de 2.400 pesquisadores. É uma estrutura dispersa pelo país. É importante que ela funcione assim, porque esse é um dos lados fortes da Embrapa. O fato de ela ser uma rede dispersa pelo país, isso nos aproxima da realidade do agronegócio e das múltiplas realidades que a gente tem no Brasil. Obviamente que o orçamento é sempre uma preocupação. Vocês sabem que fazer pesquisa é algo cada vez mais caro, cada vez mais intensivo em conhecimento, em capital, em investimento. Os métodos para se fazer pesquisa e inovação estão em franca mudança. Novos conceitos, novos instrumentos. Vejam o que é o impacto da tecnologia da informação na agricultura, agora com a agricultura de precisão, novos sensores. Então, nós temos que estar sempre procurando meios de atrair mais investimento, atrair o interesse de parceiros que possam nos ajudar sempre a complementar os orçamentos e fazer frente a esse constante crescimento na demanda por recursos. Do ponto de vista de competências, nós temos... Esse, na verdade, é o patrimônio mais valioso da Embrapa, os seus trabalhadores. Nós tivemos a oportunidade de contratar um grande número de jovens pesquisadores. Há cerca de... Nos últimos dois anos, eu creio que nós contratamos algo muito próximo de mil novos pesquisadores. É um processo de renovação muito forte pelo qual nós estamos passando. Estamos extremamente satisfeitos porque nós temos, assim, sinais muito claros que contratamos profissionais extremamente bem treinados e preparados. Esse é um lado muito interessante do Brasil. Nosso sistema universitário está capacitado e habilitado a prover profissionais de alto nível. Nós contratamos muitos profissionais também treinados no exterior. Então, creio que estamos bem em termos de quadro de pessoal. O orçamento sempre é aquela luta e aquela busca de se trazer cada vez mais recursos para que a gente possa fazer frente a essa agenda tão ampla e tão complexa que nós temos que tratar. Com relação às novas unidades, nós temos algumas novas unidades. A Embrapa AgroSilvo Pastoril, em Sinop, foi recentemente inaugurada. É uma unidade com um modelo completamente diferente de operação. Nós entendemos que essa é uma inovação muito interessante. Esse é o outro lado interessante da Embrapa, que a gente está sempre procurando inovar, buscar novos meios, novas estruturas, novos processos. E aquela é uma unidade extremamente interessante, porque ela vai funcionar como uma integradora de múltiplas outras unidades da empresa. A partir da Embrapa em Sinop, nós vamos trabalhar o conceito de sistemas, levando para aquele espaço do Brasil, onde temos uma agricultura pujante, uma agricultura que está avançando com muita rapidez, atrair profissionais, conhecimentos e estratégias desenvolvidas nos vários centros que nós temos em várias partes do Brasil. Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Milho Sorgo, em Minas, levadas para a Sinop, da Embrapa Soja, de Londrina, da Embrapa Gado de Corte, de Campo Grande. Então, aquela unidade é um conceito novo que nós estamos trabalhando, como que uma unidade mista, uma unidade hub, que integra um grande número de pesquisadores de múltiplas outras equipes da empresa, trabalhando esse conceito de que sistemas agropecuários serão cada vez mais complexos. O futuro da agropecuária é um futuro de sistemas integrados. Nós estamos aí com o conceito da integração lavoura-pecuária-floresta. E sistemas integrados vão nos ajudar a elevar a produtividade dos nossos sistemas agrícolas, ajudar o Brasil a lidar com esse desafio de descarbonizar a agricultura, reduzir a emissão de gases, aumentar a nossa eficiência, reduzindo, então, a pressão sobre ambientes frágeis, sobre áreas florestadas, o desafio que virá aí com o Código Florestal. Então, é uma unidade extremamente interessante. Estamos muito esperançosos de que ela vá fornecer para a Embrapa um novo modelo de operação que poderá ser ampliado no futuro, inclusive para outras unidades. Mais alguma pergunta? Boa tarde, sou o Peter Murphy, da agência Reuters. Gostaria de saber um pouco mais sobre os planos pela pesquisa em cana-de-açúcar que o senhor mencionou e saber também se se trata de olhar o etanol de segunda geração. Obrigado. Muito bem, Peter. Como eu disse, a Embrapa, até há pouco tempo atrás, ela tinha feito a opção por não operar muito fortemente nesse segmento da pesquisa para o setor canavieiro, para o setor sucro, alcooleiro e energético. Mas, em função das mudanças de conformação desse mercado, obviamente, o setor sucro, alcooleiro e energético se tornou extremamente importante, muito crítico para o Brasil. O Brasil tem hoje uma matriz energética, aliás, a matriz energética mais sustentável, a mais com o maior percentual de energia renovável no mundo é a nossa. Com cerca de 47% da nossa matriz energética, vem de fontes renováveis e cerca de 18% vem exatamente do setor sucro energético. E, em função da rápida expansão desse segmento, inclusive dos problemas que esse segmento vem tendo nos últimos anos, nós decidimos entrar na pesquisa voltada para o setor sucro, alcooleiro e energético. A nossa opção foi por organizar um grande portfólio, um sólido portfólio de pesquisa voltado para o setor sucro energético. Na nossa visão, o setor sucro energético não pode mais pensar só em cana, nós vamos ter que pensar, na verdade, em uma composição de soluções. Por exemplo, o sorgo sacarino é hoje uma alternativa importante para o setor sucro energético. Com o sorgo sacarino, nós podemos ampliar a capacidade da indústria brasileira, porque quando você não está, na verdade, moendo cana, você poderia estar usando o sorgo, ampliando, então, a nossa safra, por exemplo, de produção de álcool. Então, nós estamos lançando um olhar mais amplo para o setor sucro, alcooleiro energético, inclusive pensando outras alternativas como o sorgo sacarino. Obviamente, o etanol de segunda geração é uma prioridade para nós. Em 2006, a Embrapa inaugurou uma nova unidade que está aqui, muito próximo da sede, a Embrapa Agroenergia, que tem esse grande objetivo de trabalhar processos na área energética, como desconstruir biomassa, transformar biomassa. É uma grande ênfase em processos que possam vir a ajudar, a aumentar a eficiência do nosso setor sucro energético, incluindo o etanol de segunda geração. E já estamos pensando também no futuro das chamadas biorefinarias. Nós acreditamos que o Brasil tem uma condição que é única de possivelmente converter todo o seu parque sucro energético numa lógica de biorefinarias, de transformar biomassa em múltiplas coisas. Essencialmente, biomassa pode ser destilada em múltiplos componentes, como o petróleo é. Então, é fácil a gente antecipar aqui um futuro em que a biomassa vai substituir parte, talvez, do petróleo, ajudando nesse processo de descarbonizar processos e de ter uma química verde, pujante no Brasil, a partir da biomassa. Então, o nosso portfólio tem um olhar mais amplo, estamos olhando mais adiante, pensando não só o etanol de segunda geração, mas pensando também nas biorefinarias, nas outras fontes de biomassa que o Brasil tem. Imaginem só a nossa rica biodiversidade, com 100 número de espécies que podem ser desenvolvidas no futuro como fontes importantes de biomassa para a transformação nos mais variados componentes, para as mais variadas indústrias, incluindo a indústria da química verde. Você acompanhou a entrevista coletiva do novo presidente da Embrapa. Maurício Antônio Lopes é pesquisador da Embrapa desde 1989. Ele é engenheiro agrônomo, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de genética. Após a nomeação, Lopes destacou que sua prioridade será fortalecer a capacidade da Embrapa para que possa responder de forma eficiente à demanda tecnológica atual e futura da agricultura brasileira. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.